Uma opinião de síntese sobre o Fausto de Johann Wolfgang von Goethe é aquela muito citada de Alexander Pushk. Diz ele que, assim como a Ilíada estava para a cultura antiga grega, está o Fausto para a cultura ocidental moderna. Esse epíteto, Ilíada, moderna, acerca do Fausto é tão mencionado quanto pouco investigado. Um dos autores que se dedicou a investigá-lo, a extrair dessa expressão algo de fato significativo, foi Georg Lukács nos estudos sobre o Fausto que redigiu na década de 1940. Em um desses estudos, ele atualizando certas ideias que já havia exposto em sua teoria do romance, afirma que, enquanto na tragédia grega e, de um modo geral, nas narrativas homéricas, o herói trágico é aquele que sofre um certo distanciamento entre o que sabe ser sua vocação, seu destino, e aquilo que as situações concretas apresentam a ele, ainda assim ele vivencia algo como o sentido de sua vida. Esse tipo de sentimento teria se perdido no herói moderno e, em especial, no Fausto de Goethe. Aí, não. O distanciamento não é vivido como um caminho a ser percorrido a um ponto ao qual se deve chegar. A situação é absolutamente trágica. Há aí um distanciamento fatal entre ser e essência, entre vocação e realização e assim por diante. E, sob esse aspecto, a qualidade clássica do poema do Fausto, a sua qualidade, exemplarmente, paradigmática, estaria em mostrar, de maneira mais acabada, mais radical e mais bem realizada esteticamente, no que consiste esse distanciamento. Bom, a verdade é que muito disso pode ser dito, e foi dito pelo próprio Lukács, acerca de uma série de outros heróis, de romances, poemas, narrativos, etc., escritos a partir do século XVII e XVIII. E, bom, se se pode dizer isso acerca do Fausto, de maneira mais proeminente, é preciso perguntar por que, então, essa qualidade se apresenta ali de maneira mais evidente, mais manifesta. Até hoje, pode-se discutir muito a respeito, e o próprio Goethe teve a pré-ciência de que seus contemporâneos não seriam capazes de aquilatar essa peculiaridade, essa qualidade específica que definiria o Fausto. Daí sua decisão de não publicar a segunda parte da tragédia em vida. Esta só veio à luz em 1832, meses após o falecimento do autor. Coroava-se ali um trajeto de 60 anos dedicados a uma única obra, que é, por excelência na história da literatura ocidental, a obra de uma vida. Afinal, sabe-se que, por volta de 1775, Goethe fez uma leitura, para um grupo de amigos, de um excerto, um esboço, de um poema no qual trabalhara ao longo dos últimos três anos, então. Esse texto, publicado um século depois, com o título de Ur Faust, ou Fausto I, ou Fausto Primitivo, ou, como sugere uma tradução brasileira, Fausto Zero, seria o embrião do que, futuramente, seria o Fausto que hoje conhecemos. Esse texto foi retrabalhado, publicado como Fausto, um fragmento, em 1790, foi ampliado, refinado e publicado como Fausto, primeira parte, em 1808, e depois arrematado com a segunda parte, publicada em 1832, conforme mencionei há pouco. Esses 60 anos dedicados à obra, e perdoem-me àqueles que estão cansados de saber disso, mas sei que será de proveito àqueles que pouco conhecem a obra de Goethe, esses 60 anos retrabalharam uma lenda de raízes medievais, em torno do tema do pacto satânico. A raiz imediata, no entanto, de toda a tradição fáustica, pois o Fausto de Goethe é uma entre muitas obras literárias que viriam a tratar do tema, a sugestão imediata veio de um erudito, parece que de nome Georgius, que viveu no século XVI, em regiões de língua alemã, frequentou várias universidades conhecidas à época, e reuniu ali o cabedal de saber comum de então, certa filosofia de matiz neoplatônico, muita alquimia, muita astrologia, e o trato direto com textos da antiguidade, aquele nascente humanismo. E essa figura, que veio a ser funcionário de pessoas da alta sociedade, de magistrados, de príncipes, parece que até de prelados da igreja, desenvolveu uma fama rumorosa em torno de si, no sentido de que, para alcançar os mais altos saberes, a que ambicionava, mas que não alcançava por meio das ciências estabelecidas, teria sim feito um pacto com o demônio, vendendo-lhe sua alma, a fim de que no prazo de 24 anos ele pudesse gozar aqui de tudo que fosse de seu maior proveito. Pois bem, essa lenda em torno do Georgius, difundiu-se com mais força, com um texto de 1587, publicado pelo editor Johann Spich, na feira de Frankfurt, daquele ano. E esse é o texto base de toda a tradição fáustica. O Fausto de Goethe, no entanto, não se detém ou não prioriza o tema do pacto em si, que, conforme esclarecerei em breve, não se trata de um pacto e sim de uma espécie de estranha aposta. A princípio, no Fausto de Goethe, nós vemos, de fato, a introdução do tema do pacto demoníaco, o qual não aparece já nas primeiras cenas, demora-se um tanto para lá chegar. O que nós vemos de imediato é aquilo que é chamado do drama do erudito. As cenas do Fausto, atormentado em seu pequeno estúdio, pelo fato de, após ter acumulado tantos saberes, não conseguir consumar nenhuma verdadeira realização, nenhum verdadeiro contentamento com aquilo que tanto estudou. Ora, isso, essa imagem inicial, ela corresponderia a algo dentro da tradição ainda do pacto Fausto. Esse tipo de sentimento é o que o levaria, esse tipo, esse misto de frustração, de exaltação seguida de frustração, é o que o levaria ao pacto satânico. No entanto, os muitos desdobramentos que nós iremos acompanhar ao longo do Fausto levam o personagem para bem longe disso, a ponto de que nas cenas finais do quinto ato da segunda parte, da extensa, complexa e riquíssima segunda parte do poema, nós já vemos Fausto transformado numa espécie de grande empreendedor colonial. É uma espécie de construtor de um pequeno império, lançando mão de todas as técnicas, então, mais modernas de colonização, de tratamento hidráulico e assim por diante. Ora, o que une aquele erudito trancado em seu quarto, meditando os seus fracassos, ao homem absolutamente titânico, que avança, literalmente, sobre o solo, que marcha sobre a história de maneira portentosa e, como se verá afinal, absolutamente trágica. Esse é um percurso absolutamente único na literatura universal, que dá a peculiaridade do Fausto, o lança, o projeta, para além da tradição pactuária fáustica e da especificidade do poema de Goethe. Perguntar o que une uma coisa ou outra leva ao tema do curso que darei em breve, O Destino do Humanismo, uma leitura do Fausto de Goethe, acerca do qual darei mais detalhes em um próximo vídeo a ser postado em breve. Até lá. Tchau.